Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias então aqui. Vamos então para mais uma aula e dessa vez uma aula de literatura. A história é genial, mas a literatura é imprescindível, senhoras e senhores, com o perdão aí com o Chico, mas é imprescindível. Eu enfatizo também porque alguns chegam para mim e falam assim, senhor, é muito difícil ler, é muito complicado, dá sono. Ou então alguns chegam para mim e falam assim, ah, eu sou muito mais de exatas. Cara, para com isso, deixa disso. Os livros acumulam a sabedoria de todos os povos da Terra, certo? Ao longo dos anos, ao longo dos séculos. É improvável que a minha vida individual, em tão poucos anos, consiga lidar com toda essa soma de vidas representada pela literatura. É aqui que a gente entende o papel propriamente dela, certo? E aqui você entende também, de alguma forma, aquilo que é o conceito aristotélico chamado de mimesis. Aristóteles dizia que a arte possui um caráter mimético, ou seja, ela contribui para imitar a vida. Imitando a vida, ela contribui para nos ensinar a bem viver. A literatura, por sua vez, sendo também uma forma de arte, também está aqui contribuindo para que a gente possa bem viver. É por isso que toda nação bem desenvolvida tem, por base na sua estrutura, um contexto cultural literário muito bem fortificado. Aqui, geralmente, no Brasil, a gente fala assim, né? Cara, quando a minha vida estiver bem organizada, bem estruturada, aí eu vou ler, talvez quando eu me aposentar, né? Aí eu vou começar a estudar, adquirir conhecimento. Cara, simplesmente é o seu caminho diametralmente oposto daquilo que foi feito pelas grandes nações, certo? Isso aí é o papel da literatura. Então vamos juntos aqui hoje. Eu trouxe para nós uma temática muito importante, porque recorrente não somente no Enem, mas também em diversos outros vestibulares, na verdade, certo? Trata-se aqui do modernismo, certo? O modernismo aí que tem três fases especificamente. Aqui na nossa aula a gente vai falar bem de modo específico da primeira fase modernista, beleza? Vamos juntos então. No primeiro momento eu gosto sempre de pontuar o quê? O início e o fim, os marcos temporais das escolas literárias. Então a gente tem aqui o contexto do século XX, especificamente, então, o marco inicial do modernismo será em 1922 com a Semana de Arte Moderna, certo? Que vai acontecer lá em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, certo? E vai ter o seu fim em 1930 com o início, propriamente, da segunda geração modernista, certo? Esses são os marcos temporais de início e fim. Mas outra coisa que também é muito importante para nós, inclusive, para desenvolvermos a prova com rapidez, é entendermos o bojo cultural, o contexto histórico, certo? O preâmbulo cultural que vai gestar, que vai gerar as escolas literárias, certo? Isso vai contribuir para a gente desenvolver a prova de forma mais rápida, porque a gente tem muita coisa para fazer. Por exemplo, uma redação, como o professor Nardi bem nos explicou no início, deste aulão. Então, vamos lá a esse contexto, propriamente dito, não somente brasileiro, mas também um contexto europeu. Olha lá, acompanha comigo. Nós temos, num primeiro momento aqui, no século XX, como já falamos, que estamos, certo? Uma coisa grande e inédita, uma verdadeira revolução científica, certo? Que colocou o homem num entusiasmo, num verdadeiro entusiasmo, frente ao futuro, frente ao progresso. Isso por quê? Porque de onde vem esse entusiasmo pelo futuro? Justamente por conta do progresso tecnológico. No final ali do século XIX e início do século XX, o que nós temos? Nós temos grandes invenções ocorrendo, como, por exemplo, o telefone, o automóvel, o avião, a lâmpada. E todo esse contexto de grande produtividade científica vai, de alguma maneira, na sociedade, nos colocar enamorados do futuro, enamorados do progresso, enamorados do amanhã. E isso, consequentemente, esse bojo social, consequentemente vai se reverberar, por sua vez, no contexto artístico. E aí que surgem, propriamente, as vanguardas europeias, certo? E aí que surge aquilo que a gente fala, que é a era dos ismos, como o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, certo? Todas essas escolas artísticas aqui são disruptivas. Elas surgem numa postura de romper, numa vontade de romper com toda a tradição artística. E isso vai ser uma base cultural para que a gente tenha os movimentos modernistas, tanto no Brasil quanto em Portugal. Isso aqui é muito importante para nós. vivia-se aqui, então, o cenário da bela época, que um dia o Chico vai explicar para vocês, cantando, pode ter certeza, vai dar show de novo, certo? Mas, então, especificamente ainda, só para a gente ter uma noção do quanto as vanguardas europeias se enamoravam desse futuro, desse progresso, olha só o que o Marinetti, que é o precursor do futurismo, vai explicar para nós num dos seus manifestos. Ele vai dizer assim, Nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida é mais belo que a Vitória de Samotracia. A Vitória de Samotracia é uma escultura grega, antiga, achada nos escombros de uma cidade. Enfim, e para eles aqui, nessa modernidade, isso não é tão belo quanto um automóvel, quanto a velocidade. Olha só como eles foram impactados por esse progresso. Pois bem, e aí, cara, nem tudo são rosas. E mesmo quando são rosas, às vezes tem alguns espinhos, surge ali em 1914 o nosso primeiro baque, o primeiro banho de água fria, digamos assim, que é a primeira guerra mundial em 1914, vai se estender até 1918. E isso também, de alguma maneira, vai alterar a perspectiva, a visão de mundo das pessoas que viviam naquela época, certo? De alguma maneira, isso vai alterar um pouco, vai fazer com que todo mundo comece a repensar o modelo político que se vivia, os contextos filosóficos e propriamente a arte e depois a literatura. Então é muito importante também esse marco. Depois a gente continua. Assim, aqui no Brasil especificamente, nós temos o início do modernismo na segunda fase da República Velha. Aquela república conhecida como café com leite, onde as oligarquias, né? Cafeeiras, por exemplo, paulistanas e de Minas Gerais, elas se revezavam no poder. Então foi basicamente nesse contexto que surge, certo? Outra coisa que marca também esse contexto ainda cultural vai ser a crise da Bolsa de Valores de 1929, certo? O que mais ou menos vai, mais ou menos não, vai quebrar de forma significativa a nossa economia e de alguma maneira talvez vai ser caminho para a Revolução de 30, que vai aí por fim, propriamente, à República Velha. Só para te dar esse contexto, certo? Olha só, uma coisa também importante. Naquela época do modernismo, o que era hegemônico na literatura brasileira, principalmente a paulistana, era a poesia parnasiana, com Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, certo? Como era conhecido. Então a população brasileira, principalmente paulistana, estava acostumada com uma literatura organizada, metrificada, no soneto, dois quartetos, dois tercetos, né? Com dez sílabas poéticas, enfim, tudo organizadinho, inclusive com preciosismo vocabular. Isso tudo vai mudar sobremaneira, certo? Olha aqui que nós temos, então, alguns pontos bem específicos até chegarmos na Semana de Arte Moderna. Olha lá, Oswald de Andrade, ele retorna da Europa, Oswald de Andrade, que era muito rico, certo? Era muito rico mesmo. Ele podia viajar pela Europa, etc. Em 1912, ele retorna numa dessas viagens e traz para nós um pouco essas concepções aí das escolas literárias, aqui especificamente um pouco do Manifesto Futurista, aquele que a gente leu anteriormente, um pedacinho dele. Outra coisa que acontece, em 1913, nós temos uma primeira exposição, certo? Aqui, expressionista desse autor, o Lazar Segal, certo? Ele é um pintor estrangeiro que morava aqui no Brasil. Depois, um pouquinho mais pra frente, em 1915, nós temos o início do modernismo lá em Portugal, certo? Com a revista Orfeu e com o grande poeta Fernando Pessoa e todos os seus heterônimos, beleza? E tudo isso também vai influenciando a nossa movimentação. Em 1917, Anitta Malfatti faz a sua própria exposição expressionista, que vai ser duramente criticada por Monteiro Lobato no seu artigo, né? Que vai, inclusive, ser publicado no Jornal da Época, depois vai pra um livro, Paranóia ou Mistificação vai ser o título posterior, certo? Depois, em 1921, Mário de Andrade vai publicar o poema dele, o livro de poemas Pauliceia Desvairado, que vai falar um pouco sobre a vida de São Paulo. Eles eram muito apegados a São Paulo, eles queriam que fosse uma grande cidade, mas faziam duras críticas a ela, já num contexto bem modernista. Tudo isso, então, vai acabar nos levando em direção àquilo que ficou conhecido também assim, Semana de 22. E eu trouxe uma arte aqui pra vocês que vai fazer um pouquinho menção àquilo que o Chico falou pra vocês na aula anterior, certo? Estamos conectados, olha só. Aqui nós temos uma arte do centenário da Semana de Arte Moderna. Aqui, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anitta Malfatti, Dica Alvocante, Manoel Bandeira. Por que que isso é importante e relevante falar pra vocês? Porque já é uma boa pedida essa temática para o NEM e os outros vestibulares. Mas agora ela se torna ainda mais importante porque nós estamos no seu centenário agora em 2022, beleza? Mas o que aconteceu na Semana de Arte? Foi aí, três dias especificamente, entre 13 e 17, 13, 15 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo, e onde ocorreram algumas atrações, como leitura de poemas e prosas, como espetáculos de música e dança, e também conferências e exposições de arte, certo? Especificamente no segundo dia ocorreram duas coisas muito importantes. O nosso intérprete Ronald Carvalho vai declamar o poema Os Sapos, do Manoel Bandeira. O Manoel Bandeira que não participa da Semana de Arte Moderna, mas é muito importante nessa primeira fase modernista. Esse poema Os Sapos vai satirizar quem? Especificamente os parnasianos, porque lembra que as vanguardas europeias eram movimentos artísticos extremamente disruptivos, certo? Isso vai gerar, então, o nosso modernismo, que vai ser também muito disruptivo, vai ser conhecido, inclusive, como fase heróica, porque muito combativo, certo? Então vai ser verdadeiramente um combate que eles vão começar contra os parnasianos, certo? Outro poema que vai ser declamado aqui vai ser pelo próprio Mário de Andrade, um poema próprio, Ode ao Burguês, que vai, de alguma forma, criticar a burguesia paulistana, enfim, e vai falar desse paulistano que detém a tradição, certo? Olha aqui um pedacinho só do poema Os Sapos para a gente perceber. Sapo que, inclusive, não era um animal poético, apesar de fazer parte da literatura do conto de fada, mas dentro da poética ele não era utilizado, não era um animal poético. Mas aqui é utilizado para representar de forma grotesca o próprio parnasiano, o sapo tanueiro parnasiano aguado, olha só, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Por quê? Porque é bem estruturado em ritmo, em métrica, em rimas, etc. Olha só o que ele vai falar aqui no finalzinho do poema. A grande arte, que é a arte poética, é como o lavor de joalheiro. E tudo isso é de forma irônica que ele diz. Por quê? Porque nós teremos o Olavo Bilac fazendo, ele já tinha produzido aqui um poema, chamado Profissão de Fé, em que ele faz a comparação que o poema é como se fosse o Orívis trabalhando uma joia, o joalheiro, certo? Então aqui está sendo colocado como menção a este poema primeiro do Olavo Bilac para criticá-lo, certo? Beleza. Aqui, a ódio em burguês, está aqui depois para você dar uma olhadinha com calma, mas essa parte onde ele fala aqui, ó, Eu insulto o burguês funesto, um indizesto feijão com toicinho, dono das tradições, quero se opor a todo o aparato tradicional da arte. Então eles falam assim dessa maneira simbólica. As principais características para a gente sempre matar as nossas questões, certo? Primeira coisa, verso livre. Isso significa sem métrica. E eu diria ainda mais, verso branco, sem rima. E é por isso, anote aí para mim, que o poema vai ser, digamos assim, transformado em prosa. Ele vai se aproximar da prosa cada vez mais, certo? Isso é muito importante. Aqui, Manoel Bandeira vai cantar um pouco isso nos seus poemas, certo? Vai falar, estou farto do lirismo comedido, Estou do lirismo bem confortado. Olha no final aqui, quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados. Então nada daquele lirismo comedido, certo? Além do verso livre, eles vão tentar de alguma forma expressar a realidade brasileira. Isso aqui é muito importante. O modernismo brasileiro tem um cunho nacionalista. E como é que ele vai dar essa vertente nacionalista? Por conta desses três aspectos, marcas de oralidade na escrita, coloquialismo, que é como a gente fala, por vezes fora da norma padrão, certo? E também a temática do cotidiano. O cotidiano necessariamente não era tema de poesia, mas aqui vai se tornar, principalmente por meio do Manoel Bandeira, certo? Aqui está um exemplo de uma temática do cotidiano. A couve mineira tem gosto de bife inglês. Olha a exaltação da nacionalidade, simbolicamente. Depois do café e da pinga, o gosto de acender a palha enrolando o fumo, de barbacena de Goiás, cigarro cavado, conversa sentada. Muito, muito do cotidiano. Vamos lá, terceira. Olha só, além dessa liberdade de criação de versos livres, além desse aspecto nacionalistas, a gente vai ter que perceber, vai ter que entender esse terceiro ponto aqui. Uma emancipação da dependência europeia. Os modernistas não queriam mais produzir uma literatura somente que fosse imitação dos padrões europeus. Eles queriam uma literatura propriamente brasileira. Basicamente um pouco daquilo que os românticos fizeram anteriormente, mas eles fizeram por meio de idealismos. Então tudo era perfeito, tudo era lindo, os índios eram incríveis. Mas aqui não, aqui é sem idealismos. E por vezes caricatural, inclusive. O humor vai ser uma literatura muito irreverente por meio de seus poemas, piadas, certo? O Oswald de Andrade vai fazer muito disso. Inclusive algumas paródias da Carta de Caminho, ou até mesmo da Canção do Exílio. Aquele que todo mundo sabe de cor, Minha Terra tem palmeiras. Onde canto sabe há, As aves que é que gorgeia e não gorgeia e como lá. E aí nós temos na prosa, especificamente a parte escrita dela, o que nós vamos ter? Períodos curtos. O que é prosa? Prosa é diferente de poema, né? Prosa é um texto dividido em parágrafos, certo? E isso vai ficar bem claro e evidente no Oswald de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar. Certo? Só que a Semana de Arte Moderna não foi boa não, certo? De alguma forma, ela não teve adesão ao público. O público ficou muito assim, aquém daquilo que seria, digamos assim, um recebimento. Nossa, nós gostamos. Não, eles foram vaiados em muitas leituras de poemas, por exemplo, de muitas apresentações. E pós-Semana de 1922, então, começam algumas manifestações culturais, como as revistas, essa revista, a Claxon, vai ser uma das mais importantes, tentando divulgar e propagar, continuar aquela ideia modernista na sociedade. Não somente revistas, mas também manifestos, como, por exemplo, o Manifesto Pau Brasil, lançado em 1924, então depois da Semana de Arte Moderna, por Oswald de Andrade, onde se exalta essa literatura brasileira, que a gente está falando até agora, certo? Original. E o Manifesto, também do Oswald de Andrade, o Manifesto Antropófago. O que é o Manifesto Antropófago? Vai tentar criar, de forma metafórica, o seguinte, os índios brasileiros, alguns índios brasileiros, tinham um ritual de antropofagia, que consistia em comer a carne dos seus inimigos, caribalismo mesmo. Para quê? Para adquirir a sabedoria, a força, a rapidez daquele guerreiro índio, certo? Então, era o ritual que eles faziam para adquirir essas qualidades. A literatura brasileira, segundo Oswald de Andrade, deveria adquirir, digerir literatura europeia para propriamente criar essa literatura própria com a qualidade específica daquilo que vinha da Europa também, certo? Não ia prescindir, mas ia aproveitar de alguma maneira. Show! Alguns poetas mais importantes, Mar de Andrade, então, algumas poesias, algumas obras importantes, Polícia Desvairada, Amar, Verbo Intransitivo, Macunaíma, O Herói Sem Caráter, e pode ser um aspecto imoral, mas pode também ser um aspecto da brasilidade brasileira, essa mistura, que caráter brasileiro tem. É uma grande mistura, então dá para interpretar dessas duas formas. Nós temos Manuel Bandeira, o mestre do cotidiano, ele que escreveu, inclusive, Itinerar de Pazárgada, Vamos Embora para Pazárgada, quem já nunca leu esse poema, certo? E Oza de Andrade, Manifesto para o Brasil, e Memórias Sentimentais de Omira Mar, uma das obras mais importantes, está aí para nós, certo? São os três principais autores. Referente ao nosso exercício, olha só como pode cair, porque a gente faz uma aula preparada para você chegar na hora do exercício e detonar, certo? Então olha só esse primeiro, começa pelo título Trovador. Obviamente que quando você estiver na prova, você vai direto por enunciado. Aqui a gente vai ler por precaução, tá? O Trovador, Sentimentos em mim do ásperamente dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração alequinal, intermitentemente, outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente, como um longo som redondo, cantabona, cantabona de loro, som um tupi tangendo um alaúde. Olha só que interessante, olha o que ele pergunta, cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é como é que é abordada a questão da nacionalidade, certo? Dentro desse poema que foi trazido aqui pelo Mário de Andrade para nós, certo? E aí você tem que lembrar o título. O título qual que era? O Trovador. O Trovador é quem? O Trovador era um poeta lá da Idade Média. Esse poeta da Idade Média, ele produzia cantigas, poemas que eram feitos para serem encantados. E o final também é muito importante quando ele diz, sou um tupi. Ele está se referindo à ideia do índio, né? Porque a ideia do índio vai trazer essa nacionalidade, mas não vai ser um índio perfeito, né? Que nem a gente falou. Vai trazer essa nacionalidade tangendo um alaúde. Olha só o gabarito, só para você ver como a nossa aula é linkada de como caem as questões, certo? Olha aqui para mim. Olha, dá uma olhadinha na questão D, olha só, que é a nossa alternativa correta. Problematizado, como é que ficou essa questão de nacionalidade? Problematizado na oposição tupi, que é o homem selvagem, versus alaúde civilizado, apontando a síntese nacional que seria a proposta no manifesto o quê? Antropófago de Oswald de Andrade, certo? O mesmo manifesto que a gente viu que falava desse ritual de antropofagia de linkar essa nacionalidade com o espírito europeu e criar uma nova literatura, uma síntese dessas duas vertentes. Beleza, senhoras e senhores? É um pouco isso que eu queria passar para vocês, nas próximas aulas prometo para você que teremos música também. Estou musicando as nossas escolas literárias, vai ficar lindo. Aproveitei uma música do Shawn Mendes porque eu acho que eu sou muito parecido com ele. Claro, um pouco mais bonito, mas tudo bem, o Shawn Mendes chega lá, certo? Então eu deixo aqui o meu abraço só para a gente chegar no finalzinho aqui, tem mais exercício, depois você pega. Muito obrigado, queridos. Beijos e abraços, até a próxima. Fica com Deus e é nóis que vai. Valeu! E aí E aí E aí E aí